Olá, esse nosso kit de cabo, conector banhado a ouro, alta qualidade, cabo homologado pela Anatel, conector de antena com vendação de borracha, alta qualidade, banho de ouro interno também, o cabo é o RG58, ideal para a nossa base magnética, a única do mercado que permite a troca de cabo e usar o comprimento que desejar, basta solicitar no anúncio aqui, tá bom, montar o seu kit aí, ó, maior ímã da categoria, base aqui de ABS com proteção de raios UV, borracha, né, a gente tem na versão preta ou branca, ele é achurada, né, corrugada para evitar deslizamento desnecessário e um alto ímã que mantenha grudado no veículo e não permite riscar o veículo, tá bom, os parafusos expostos que são de aço inox, feito para durar, tá bom, e com isso a primeira base do nacional, né, que permite troca de cabo e permite usar o tamanho que desejar e a ponta final que desejar, temos para Biofing, Aeso, Kenwood, Icon, Motorola, depende da sua necessidade, tá, e é isso daí, meu muito obrigado por ver nossos vídeos, um abraço e até a próxima. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL